Para efetuar a quitação do tributo, é necessária a apresentação do certificado de registro e licenciamento do veículo ou informar a placa e o renavã do automóvel. O pagamento via home banking pode ser feito nos bancos Banrisul, Bradesco, Sicred e Santander. Os dados relativos ao veículo, como o valor do IPVA, multa e pendências, podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo IPVARS, disponível gratuitamente para dispositivos móveis nas lojas App Store e Google Play. Quem quitar o imposto em fevereiro pode obter descontos de até 21,60%. A soma para esse benefício máximo engloba 2% pela antecipação do pagamento, além dos descontos de bom motorista, máximo de 15% para três anos sem infrações de trânsito, e bom cidadão, máximo de 5% para quem tiver 150 notas fiscais ou mais com CPF. E aí